Vocês sabem que a gente não tem infraestrutura aqui na América do Sul em geral pra fazer isso. Fico colocando. Na Europa, os caras podem ter a internet, podem ter a gravazinha. Só que aqui a gente não tem. Estamos no bar, estamos atrasados. Trava toda a hora. Mesmo 3G de celular. Tá ridículo isso.